Estou em um fornecedor que tem moda plus size, olha só isso gente E olha esse preço, R$ 65,00, veste até um R$ 48,00 Olha só, R$ 48,00, veste R$ 48,00, veste R$ 48,00, R$ 65,00 Aqui também, olha cada modelo lindo Aqui gente, veste o R$ 52,00, daqui até aqui, esse aqui, estão vendo? Preço é R$ 70,00, aí eu voltei aqui, R$ 70,00 veste o R$ 48,00 Mas olha o tamanho dele, hein? Calça pantalona G1, veste o R$ 52,00, preço dela é? R$ 50,00, a G ou GG, e aqui é o R$ 55,00 Mas é bem trabalhado, olha com forro gente, bem bacana, hein? Gostei também da calça pantalona Olha isso gente, esse é um macacão, hein gente? R$ 70,00, veste até um R$ 44,00, mas com bojo bem trabalhado Esse aqui, o size aqui, até o R$ 50,00, esse aqui veste Tem aqui no Duna, todo tecido aqui é Duna, né? Olha aí, aqui é um linha, né? Um linha, um linha, aqui Olha aí o contato, gente Mas vou mostrar mais, hein? Tá terminando de montar um ali Pronto, Bárbara, tá montado aqui já Olha, eu vou acompanhando aqui, ó Bastidores, hein? Esse aqui é R$ 55,00? Isso, tamanho G1, veste até R$ 52,00 Veste até R$ 52,00, bem bacana Quantas peças entregam nas excursões? Não tem mínimo Não tem mínimo? Não tem mínimo Pode, qualquer quantidade Se você quiser duas, três, quatro, não tem problema? Não tem Nas excursões? Também E Correios também? Sim Não tem mínimo? Não Bom demais, hein? Olha o contato Tá aqui e olha o telefone aqui também, gente Olha isso, gente Tem viscolaicra, tem moletinho Ah, esse aqui é moletinho, por exemplo Olha na modelo como é que fica aqui Na Jaque a modelo Muito bacana, hein, gente? Modelo oficial da loja Aquele ali é moletinho também, hein? Vou falar de preço, vou falar das condições para entrega Que são muito boas A viscolaicra veste um 46, 48 É incrível o trabalho A qualidade da costura que a gente percebe aqui, gente Quem é lojista sabe o que eu estou falando Vou falar, peças a partir de quanto tem aqui, hein? A partir de R$ 30,00 R$ 30,00 Vamos falar, me mostra o de R$ 30,00 aqui Olha essa, molet aqui Isso, ó Mais compridinho Olha só, gente Sensacional Vamos falar Essa aqui também Olha, fica linda Olhinha solta Muito bom, hein? E aí, vamos falar Aqueles vestidos, a partir de quanto tem? R$ 55,00 Conjunto R$ 55,00 Saruel ali? Isso E esse aqui, esse macacão? Quanto? R$ 60,00 Gente, estou falando preço e varejo, hein? Mas no atacado fica muito melhor para você negociar E aí eu estou vendo aqui Nas fotos que estão lá nas redes sociais desse fornecedor Estão incríveis, olha isso, hein? Quantas peças para enviar, hein? Seis peças Seis peças Aquela calça de moletinho, quanto? Está saindo a R$ 45,00 R$ 45,00 É tamanho único também Veste R$ 48,00 R$ 48,00 E esse aqui? A blusa moletinho Está R$ 55,00 R$ 55,00 Que bacana Veste também até o R$ 48,00 É um R$ 48,00, hein, gente? Outra opções de cores, tá? Dica boa, hein? Olha isso, gente Um fornecedor que tem peças a partir de R$ 20,00, gente Eu vou mostrar Tem no Duna Ainda restou um pouquinho aqui na festa junina, né? Ó, muito bom, hein? Estou mostrando para vocês e eu quero mostrar R$ 20,00 seriam esses, olha só Os crópedes, né? R$ 20,00 Sempre tamanho único aqui nesse modelo aqui Que é aquela modinha Se reprime o que tem aquele brilho, gente Olha isso, hein? Sensacional Essa daqui, R$ 40,00 Que tamanhos que tem? MG MG Com capuz, hein? Flarilado com capuz, hein? Tem lãzinha Ó, esse daqui, gente É um macaquinho? Esse é um macaquinho Macaquinho de R$ 45,00 Olha que lindo, gente Sensacional, hein? Ó a amarração atrás Tem amarração aqui com bojo Muito bem R$ 45,00 Aí eu vou mostrar mais, hein? Muito bom, hein? Ali em cima eu vou mostrar já já mais Mas aí nós temos outros modelos ali também E eu vou deixar aqui o contatinho da loja Tá aqui o contatinho na tela, gente Olha aí, gente É o dupla face Na promoção R$ 85,00 Só que tava bem mais caro, hein, gente? Em qualquer lugar do Brás Eu achei aqui numa fornecedora Que é amiga Que a Su Aliás, a Su tem muita coisa aqui Em Visco Lycra Ela é a campeã Da Visco Lycra no Brás Peça a partir de R$ 10,00 aqui R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 14,00 Blusinhas Quem já tá fazendo Estoque pra inverno Tem também pra reposição de verão Cacharel Gola V Gola Careca Que tá tudo aqui, gente E ela faz envio Manda na transportadora Excursão Tem ali Ó, aquele ali É com capuz Tá bem bacana Tem muita coisa legal Tem pra blogueirinha Olha isso Com detalhes aqui Tá tudo nessa loja Na João Teodoro Vou deixar o contatinho pra vocês E fala que viu com o Fernando, hein? Fernando, ela tem tamanho grande? Tem Tem até o tamanho grande Também tem Tá aqui Redes sociais Su Moda Fashion Os telefones aqui também, hein, gente? Bom dia, gente Laurinha aqui Do jeans infantil juvenil Separei esses modelinhos Pra vocês verem R$ 40,45 Juvenil Até o R$ 16,00 Mesmo valor R$ 40,45 Até o R$ 16,00 R$ 35,40 Eu tenho três lavagens diferentes Forma grande Esse elástico ajuda bastante Dá pra regular Pra magrinha e pra gordinha Muito bom Esse vai sair a R$ 45,50 Ele é dois bolsos É um jeans prêmio Qualidade Aí eu separei pra vocês aqui Promoção na loja Vai ter a skin A partir de R$ 35,00 Eu tenho esses modelinhos Ó Variação aqui na barra Aqui em cima também Jeans muito bons Tem elastano Elas esticam bem Olha a forma desse R$ 16,00 É bem grande Tem pequeno também E eu vou ter elas do R$ 10,00 até o R$ 16,00 R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 14,00, R$ 16,00 Tem blusinha também Caneladinha Atacado R$ 15,00 Mas tem bastante coisa Tem muita opção Pode vir Tem skin Tem as de moletomzinho também ali na ponta Eu tenho todas Cargo, né? É Cargo A de leg Isso Eu tenho todas essas cores aqui Ah, o moletom tem bastante cores, hein? Estou vendo Estou vendo aí O caramelo O cinza E eles são do R$ 4,00 até o R$ 16,00 Atacado R$ 30,00 R$ 35,00 Juvenil Estou vendo que sua banca é bacana Fica na esquina da Valtier Com a Vitor Hugo É fácil encontrar, gente Quando você vier para cá Ela vai estar sempre aqui na esquina E aí Para entregar nos ônibus Quantas? A partir de cinco peças Eu entrego Eu não cobro taxa, tá bom? Só chamar no WhatsApp Eu vou mostrar o cartãozinho Vou mostrar o cartão agora Vai falar com você, né? Isso Aí a partir de cinco peças Entrego Reforçando Não cobro taxa Pode mandar nesse telefone Eu adiciono no grupo Tem Instagram Eu que cuido do Instagram Do grupo no WhatsApp E você vê que tem dois endereços aí Um é daqui da banca Que eu cuido E tem a nossa loja Lá dentro do shopping Feira da Madrugada Funcionando das 4h30 Até as 12h Até o meio dia Com a Lili E com o Robertinho Pode ir lá Que vocês vão ser super Bem atendidos Super bem atendidas Muito carinho Tratamento Pode vir pra loja Menina, mas você vende bem Dá uma olhadinha ali Pra câmera ali Ela parece criança Mas não é Já tem mais de 18 Já, já sou maior de idade Mas ela fica na madrugada Tranquilo E é uma simpatia Aguardando vocês Vocês vão ser muito bem atendidas Muito bem recebidas Atacado aqui Tudo, tudo, tudo Muito bem Um grande beijo pra todo mundo Obrigada por ter vindo Te aguardei tanto Ah, tô aqui Sempre passava aqui Curtida, comentário O valeu demais Quem quiser ser membro Ajuda a gente em sendo membro do canal Nos ajude bastante E é claro Quando vier falar pra Laurinha Assim Eu vi com o Fernando Gostei Eu viria só pela simpatia Vai ter desconto Se vier Falando que veio pelo Fernando Eu dou desconto no varejo Pode vir Qualidade No jeans É jeans premium Tem monta Tem wide leg Tem skinny Tem tudo que você precisa Do 2 a 16 Não preciso nem falar mais nada Beijo Um grande beijo Tudo de bom Tchau